Por que o IDC é mais completo do que a gente falar sobre ter um diferencial e outras pessoas saberem que você está fazendo um bom trabalho e, ao mesmo tempo, você saber que você precisa ser estratégico? Porque o IDC trabalha com o pilar comportamental. Quando a empresa fala que 90% das pessoas são mandadas embora por questões comportamentais, a empresa não está falando para você que você é mandado embora porque você brigou com o coleguinha ou porque você desacatou alguém. As questões comportamentais estão muito ligadas à sua capacidade de administrar o estresse, de gerar relacionamentos que são mutuamente favoráveis. Os comportamentos aqui estão ligados a você conseguir estar alinhado com a cultura, você identificar em que cultura você está inserido, saber quais são os seus comportamentos, qual é o seu comportamento que está mais aderente àquela cultura, qual é o comportamento que não está aderente, saber como que você usa cada um desses aspectos com as pessoas hoje que você lida no seu dia a dia. Esses são os pontos centrais quando a gente fala sobre questões comportamentais.